E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra galera, é o seguinte, antes de eu começar aqui a ler a informação que eles postaram no Facebook lá, eu gostaria de pedir muito obrigado a todo mundo, gostaria de pedir também pra se inscrever no canal, deixar o like, você que não é inscrito e você que é inscrito também arrebentar o like, galera, metade de mil likes nesse vídeo, eu conto com o apoio de todo mundo, valeu? Dá essa moral, galera é o seguinte, vamos lá, eles postaram hoje cedo aí, tô trazendo agora pra vocês, porque cheguei agora cansadão do trabalho, já vim correndo gravar pra vocês, ó, tradicionalmente, nós atualizamos todas as sextas-feiras o jogo, entendeu? Tô lendo mais ou menos, entendeu? Porque a tradução aqui ficou horrível, como último recurso aos sábados, quando não posta na sexta, pra gente baixar lá na Play Store a nova atualização, eles colocam no sábado, beleza? Esta semana a equipe estava muito ocupada com a implementação de tarefas mais globais, significa o que, galera? Eu entendo da seguinte forma, a parte do jogo multiplayer, pode ser muito bem isso daí, tô trabalhando a vera ali, beleza? Entendemos que está à espera de novos conteúdos, mas estamos a preparar uma coisa enorme, por isso vai demorar mais tempo, então, deu a entender o quê? Que bem provável que esse final de semana aí vai vir uma atualização bem fraca, entendeu? Uma novidadezinha boba, ou até mesmo não vai ter atualização, porque eles estão elaborando uma atualização enorme, entendeu? Eu acho que, de repente, tinha que liberar um pouquinho, entendeu? Toda semana libera, pra deixar a galera mais feliz, entendeu? Imagina a gente ficar 15 dias sem uma nova atualização, o jogo, pô, fica meio chato, né, galera? Mas tá maneiro, vamos lá. Para não te chatear, antes do fim da semana, vamos partilhar uma pequena pré-visualização de uma das futuras atualizações, galera, entendeu? É meio complicado essa parada aí. Em breve, será capaz de melhorar os conjuntos de armaduras já existentes. Apanha as primeiras notas, galera. Vamos clicar aqui na foto aqui, vamos ver aqui, ó, vocês terem uma ideia. Olha isso, galera, aqui, ó, aí os dois primeiros aqui, tá reparando ali que ele tá com um blusãozinho ali, uma gola polo, com a calça e tá vindo com uma armadurazinha ali, galera. Uma armadura meio que de couro, né, galera? Pô, meio um cuecão de couro, né, entendeu? Pra você fortalecer o seu personagem, deixar ele blindado, né, galera? Vai deixar ele blindadão, malandro. Aí tem no meio ali o cara com a touquinha ali de... de frio, né, cara? Top com um casacão ali, ó, parada de manga comprida, uma calça, um bootzinho ali. E olha agora a armadura, ele tá com uma máscara de ferro, tá com um colete de ferro, uma calça de ferro e parece que essa armadura aí, ó, galera, vamos ver se dá pra ampliar. Dá pra ampliar, olha isso, galera, parece que vai ter mais espaço, quem sabe tem mais espaço pra gente colocar armas, né, aquela pra gente aperta automático ali. Eu achei da hora, achei da hora mesmo na calça, tem um espaçozinho ali pra botar mais coisa, a máscara, entendeu? É pra deixar ele mais blindado e vamos na terceira imagem aqui, galera, olha isso, ó, que massa, galera, olha isso. Cara, tá sinistro, tô curtindo aqui, ó, vamos diminuir aqui, ó, uma máscara feroz aqui, todo blindadão pra ter até o Robocop, malandro. Olha aí, se pôs esse bichinho pra correr, será que vai diminuir a mobilidade dele com essa armadura de ferro aí, de aço? Eu acredito que seja fabricado da seguinte forma, galera, deixa eu mudar aqui a foto aqui pra vocês aqui, ó. Vamos lá, ó, beleza, show. Eu acredito, galera, que a fabricação lá de cima, aquela de cima lá, pode ser feita com couro, entendeu? A do meio pode ser feita com ferro, né, a pedra mesmo de ferro, né, de repente você não precisa nem fabricar o ferro. E a última justamente com ferro, com aço, né, que você fabrica aquelas pedras lá, bota na fornalha, entendeu? O que eu acho é isso, deixa no comentário o que vocês acham dessas armaduras aí, o que pode agregar, entendeu? Se vai ser bom ou se vai ser ruim, porque quando tu invade o bunker lá, invade uma floresta 3, os caras te dão muita porrada, leva muito a vida das nossas armaduras aí e ela rapidinho acaba. Com esse colete blindado aí, entendeu? Uma carcaça por cima, tipo um colete, galera, vai deixar o nosso personagem blindadão top. E fala pra mim aí, galera, o que vocês acham aí, será que vai vir uma atualização agora no sábado ou não, galera? Deixa no comentário aí o que vocês acham aí. E agora o que a gente vai fazer agora? A nossa famosa gameplay, galera, brota o like, hein? Brota o like, vamos puxar aqui pra gente pegar nossa... Entrar no nosso jogo aqui, fazer nossa gameplay irada aqui, que a gente não pode deixar passar uma gameplayzinha, né, galera? Só notícia, eu não curto muito, vocês sabem que o perfil aqui do Tubarão aqui é jogar sempre junto com vocês, galera. Mesmo que eu tô sem tempo de jogar offline, então tem que jogar online junto com vocês aí. A horda já destruiu tudo aí, beleza? Olha o que eu tô levando aí, ó, galera, olha o que eu tô levando aí pra... Pra nossa invasão, galera, pra nossa invasão lá. Vamos lá, vamos na pedreira, galera, vamos na pedreira aí. Vamos botar aqui dirigir, que eu quero chegar de moto, de motoca, galera. É, pô, pegar uma moto pra isso, né, cara? Pra use fluir, divertir bastante. Beleza, vamos ver se tem algum eventozinho aqui, ó, não tem evento. Vai ter invasão aqui no bunker, falta um dia. Vamos destruir, galera, vamos destruir. Se eu conseguir uma quantidade boa aí de... De cartão, ainda acredito que eu consiga trocar, hein? Cara, mas vamos ter que ter uma sorte boa, beleza? Então vamos lá, vamos invasir aqui com tudo. Galera, bota o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu? Tubarão precisa muito do apoio de vocês. Galera, passa no canal. Postei dois vídeos, um às 15 horas, um às 18 horas, galera. Dá uma moral que tá horrível a visualização, galera. O YouTube hoje tá bugadaço, não notificou vocês. Dá uma moral, bota assim, hashtag... É... 15 horas, hashtag 18 horas. Coloca aí do jeito que vocês acharem melhor aí. Hashtag Tubarão, tô vindo pelo... Ó, já veio o monstro aqui, sapecar a gente aqui. Vamos dar a pasada nele ali, que a pasada... Opa, já era. Top demais, beleza. Isso aí, ó, galera. Se liga na estratégia. Vocês estão começando agora, beleza? Como é que o Tubarão invade aí, que é muito fácil. Não tem errada. Dei mole aqui, galera. Falei demais. Beleza, show. Vamos pegar essa parada aqui, tá maneiro. Vamos lá, vamos lá dar a volta aqui, galera. Ó, sempre pela ribeiradinha. Vamos pegar as frutinhas que tiver na frente. De fruta, vocês pegam, galera. Não deixa passar. Que a vida é muito importante nesse jogo aqui, cara. Muito importante mesmo. Então vamos lá. Vamos com tudo aqui, ó. Pega aí, beleza. O vídeo vai sair tarde, galera. Vai sair tarde, mas eu conto com a coisa de vocês, hein. Dá a moral aí o feedback... Feedback... Feedback de vocês aí é tudo pro Tubarão, galera. É tudo, hein. Mete o pé, ó. Mete o pé, beleza. Show. Já era. Já era. Sapecamos os dois otários ali. O que a gente vai fazer agora? Vamos comer aqui com a fruta que nós pegamos, galera. Vamos deixar a full aqui, ó. Beleza, ó. Show. Olha o que eles têm pra gente. Corda. Outro. Pano. Show, galera. Show. Isso é bom demais, galera. Isso é bom demais. Vamos lá. Vamos lá aqui. Moleque. Aqui é insanidade, cara. Aqui é insanidade. Isso aí. Isso aí. Pega a frutinha aqui. Beleza. Show. Isso aí. Vamos lá. Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo. Eu quero pegar os caixotes junto com vocês aí, galera. Quero pegar os caixotes junto com vocês. Tá vindo um candango ali, ó, galera. Pra pegar a gente aqui, ó. Vamos lá. Boa. Ah, ele veio pra trocação. Ele veio pra trocação. Já era. Vai cair aqui, ó. Toma. Opa. Outro pra trocação? O que que tá acontecendo, galera? O que tá acontecendo aí que eles estão na violência? Olha isso, rapaz. Tão achando que é brabo? É isso? Acho que é isso, galera. Acho que estão achando que é brabo. Pega aí, seu otário. Pega. Não tem nada aí pra gente. Vamos pegar fruta aqui, galera. Vamos comer a fruta aqui. Beleza. Show. Já tô deixando sem vida aqui a nossa roupa aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô com bastante fruta aqui. Vamos pegar aqui que... Galera, o mapa aqui é extenso. Não tem jeito. A estratégia é essa. Sempre pela rebeiradinha aí, galera. Sempre pela rebeirada. Porque se vier o big one aí. Entendeu? Já tá vindo um verdinho aqui. Vai querer cuspir na gente. Beleza. Show. Uma. Duas. Mete o pé. Três. Já era. Três. A gente derruba ele. Tá vindo outro, ó. Tá vindo outro. Ih, rapaz. Que que é isso, galera? Eles estão vindo só no braço. Toma. Agora tentou. Tentou. Não deu, né? Isso aí, galera. Vamos lá. Vamos com tudo. De novo aqui. Que pedra pra caramba, hein, galera? A gente tem que pegar a rebauchita aí, hein? Ah. Ah. Que mole que eu dei, hein? Que mole que eu dei, galera. Que mole que eu dei. Beleza. Show. É, galera. É isso aí. Vamos lá. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Vamos pegar essas paradas aqui. Beleza. Ele cuspiu na gente aí, mas não teve muito efeito não, hein, galera? Não teve muito efeito não. Vamos lá. Eu quero pegar a rebaú aqui. Não vou nem caçar o zumbi gigantão, né, galera? Porque a nossa intenção é a rebaú. Então, vamos lá. Vamos passar aqui direto aqui. Opa. Vamos pegar logo esses otários aqui. Vamos pegar esses otários aqui. Vamos abaixar daqui. A gente dá uma cipuada nesse lobo aqui. Beleza. Show. Já era. Caiu aqui na nossa frente. Pega esse otário aqui. Beleza. Moleque. Olha aí. Tomou uma apasada na cara. Vamos pegar o outro ali, ó. Vamos pegar o outro ali que aqui a gente é insano. Não deixa pra depois, não. Sapeca logo. Vamos ver o que tem pra gente aqui, galera. Corda. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Pano. Vamos comer a fruta aqui, galera. Vamos comer a fruta aqui pra ficar full. Fica topzão. Pega a paradinha toda aqui, galera. Agora vamos no rebaú devagarinho. Vamos devagarinho pegar o rebaúzinho aqui. Ó. Tem um baú ali, ó. Show de bola. Ih, moleque. Cadê? Pensei que era baú, não. É a pôr do veado ali. Tá vindo um palhaço aqui, ó. Show. Uma. Duas. Mete o pé. Ah. É porque é lento, galera. É porque é lento aqui e não tem jeito, ó. Tem um baú ali, ó. Show. Boa. Ih, moleque. Que isso? Ah, agora já era. Estamos fodidos mesmo. Já era, galera. Sujou a gente todinho. Bota no automático. Come aqui, come aqui. Rapaz, o cara tá clicando na gente. Beleza? Vamos lá. Beleza. Porra, acabou a pistola dele. Não acredito, malandro. Não acredito que acabou a pistola dele, cara. Porra. Mas beleza. Vamos se equipar aqui com a roupa dele. Caraca, mas a roupa tá top, galera. A roupa tá mandraque. Moleque. Aí sim, galera. Aí sim. A roupa ficou monstro, malandro. Monstro mesmo. Vamos pegar a parada aqui. Quase que eu morro, cara. O cara veio de pistolinha aí. Infelizmente acabou, né, galera? Infelizmente. Porque eu queria aquela glockzinha dele aí. Vamos comer a fruta aqui, galera. Vamos comer a fruta aqui. Ô, cara. Não veio nada de bom. Que isso? Rapaz. Que que é isso? Vamos jogar pra cá. Vamos pegar essa parada aqui. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos descer aqui, galera. Vamos descer aqui. Tem outro baúzinho aqui, galera. Tem outro baúzinho. Tem um gigantão ali, ó. Ih. Já era. Cuspiu na gente. Cuspiu. Ih, rapaz. Veio logo os três, galera. Veio logo os três. Beleza. Show. Deixa eles cuspir nele mesmo. Beleza. Show, galera. Ó. Mete o pé. Ih. Mete o pé aí, ó. Cadê o gordão pra dar o pulo? Dá o pulo aí. Come aí a parada. Show. Sapeca esse otário aí. Beleza. Rapaz. Acho que a gente vai morrer aqui, hein. Não. Já matei o gordão já. Vamos colocar nossa fruta aqui, galera. E vamos usar aqui. Beleza. Show. Acabou aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos o que tem aqui pra gente aqui. Pano. Vamos lá. Pano também. O gordão. O gordão tem que ter coisa boa aqui. Cartãozinho lá, galera. Show de bola. Aqui, ó. Tem um baúzinho aqui que eu não abri. Tem um baúzinho aqui. O baú lá. E a gente encerra nosso vídeo aqui, galera. É, galera. Brota o like aí, valeu? Notícia top aí que eu trouxe pra vocês. Vamos jogar aqui nesse pano aqui. Beleza. É, galera. Eu não vou querer essa lata de comida. Vamos jogar na bota, cara. Essa bota aqui tá muito surrada, cara. Tá muito surrada. Vamos ver aqui, ó. Ih, já tá vindo aqui o lupo mau. Vai tomar duas aqui. Já era. Não duas, não. Tem que ser três, hein, galera. Tem que ser três. Show. Come aí. Beleza aqui, ó, galera. Caraca. Veio o grandão, cara. Veio o grandão aqui pra pegar a gente aqui. Nossa pá não vai dar conta. Vai acabar antes. Quer valer, galera? Ó. Vamos lá. Ih, mete o pé. Vamos botar na automática aqui enquanto eu boto o nosso... Beleza. Show. Vamos lá. Vamos esfaquear ele todinho aí, ó. Vamos esfaquear ele todinho. Mete o pé. Quase, galera. Quase, hein. Ah, pegou na hora antes dele vir. Beleza. Show de bola. Vamos ver aqui o que tem aqui pra gente aqui, galera. Vamos pegar logo esse otário aqui. Caraca, tá assim. Tá tenebroso aqui, malandro. Não tive espaço pra respirar, malandro. Espaço pra respirar. Vamos ver o que tem aqui. A gente vai na nossa motoca lá, né, galera. E vamos encerrar o vídeo, valeu? Ô. Caraca, malandro. Horrível, horrível. Horrível, horrível, horrível. Vamos lá. Beleza. Show. Eu acho que não tem mais baú. Acho que já pegamos quatro já, né, galera. Ah, não consegui, galera. Não consegui. Beleza. Show. Vamos lá. Rapaz. Que isso, cara. Os caras estão batendo doído. Tem esse baúzinho aqui. Nós abrimos. Não abrimos, galera. Quer deixar passar um baú aqui pro otobarote ficar boladão. Mas vamos lá. Vamos com tudo aqui. Opa. Show. Show de bola. Aqui, galera. Aqui. Vamos jogar no lugar desse casaco aqui. Beleza, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que tenham gostado. Tamo junto. Abração. Fui.